A T-44 PA, detonando, parabéns. É, peraí só um segundo. A Mitsubishi. A Mitsubishi. É, só tá quebrada ali onde a gente acabou de fazer o vídeo. Vai achar tudo inteirinho. Vou mirar não, sem luneto, pior que tá com luneto. Arrocha? Vai na tora, 10 tiros, tira o tático na correria. Vai. Vai. Acabou. 10 tiros. 10 tiros. E aí, dá um joinha aí, Ander. Gostou? E aí, massa, show. E aí, galera, o disparo dela aí. Valeu.